Eu não tenho certeza que lugar que foi, se foi em Paris, o torneio de Paris que nós tivemos, e teve uma festa para o Santos, o Santos foi campeão, teve uma festa. E durante a festa, o Doval pegou uma menina, e só vivia saindo com ela, e sentava com ela e tal. E aí mandaram avisar o Doval, falaram, olha, fala para o Doval não perder tempo, porque é travesti. Naquela época da Roberta Close, sabe? E aí o Doval falou, ah é, putz, ainda bem que eu falei para ela que eu era o Pelé, porque você era o Pelé.